E aí, beleza pessoal? Tudo bem? Eu espero que sim. Finalmente, depois de um mês sem postar vídeo, postarei um novo vídeo. Tô que nem a atualização do Wordbox. Aparece uma vez a cada mês. É pessoal, finalmente apareceu mais uma informação sobre a nova atualização do Wordbox. Agora, trazendo esta nova função com escudos, as quais eu aqui estou analisando. E antes de começar a falar sobre essas novas funções, eu peço a vocês que me perdoem por não ter postado nenhum vídeo esses dias. Por conta de alguns imprevistos que aconteceram durante essa semana. Tive que fazer provas para o concurso que eu estou estudando. Além também que eu tive testes, entre outros problemas. Não que sejam problemas. Mas eu peço perdão a todos vocês. Buscarei fazer mais vídeos. Trai vídeos como baixar mapa no Wordbox. Que eu já estava faltando já há muito tempo para trazer esse tipo de vídeo. Irei também trazer um vídeo falando sobre a função do administrador. Tudo sobre. Irei buscar trazer cada detalhe sobre a função. Entre outros vídeos. Também trarei vídeos eu jogando, gameplay. Que eu sei que muitos de vocês gostam. Então pessoal, perdão mesmo. Irei buscar fazer esta semana o máximo de vídeo que eu puder. Não posso dizer que eu trarei mais de três vídeos por semana. Pois não vou mentir que para a posição que eu estou neste momento, não dá. Mas daqui a um mês eu buscarei trazer três vídeos por semana. Este mês, buscarei trazer dois vídeos por semana, pelo menos. Então pessoal, agora vamos falar sobre a atualização. Finalmente, Max, quem perguntou, ele postou alguma coisa. A atualização estava, tipo, sem trazer nada. Parecia que primeiro ia sair nesse setembro, nesse mês de setembro. Ia sair no começo desse mês. Só que no final das contas, ficou tudo sem informação, sem nada. Já que o Max não começou a falar, nem no Twitter dele. Não postou nada durante praticamente um mês sem postar nada. Eu acho que foi um mês e alguns dias. Se não tenho certeza, eu acho que foi um mês e um dia e alguns dias. E por conta disso, fez muita gente especular que aconteceu alguma coisa com ele, algum acidente. Mas finalmente, é claro, graças a Deus, Max trouxe algumas novas artes e informações. Vamos olhar aqui. A nova novidade, como já havia antes mostrado, são essas rosas e este território onde as rosas ficam. A mesma coisa do reino. O território do reino. Agora, o que serão essas rosas? Não sei se serão alianças ou se serão... Não, para falar a verdade, eu não sei. Ou se serão plantações, eu não tenho certeza. Agora, essa parte dos escudos. Essas partes dos escudos podem ser a ver com algum exército. Tipo, tal exército é aliado de tal exército. Porque, não sei se vocês conseguem ver, embaixo dos escudos, na parte do território, estão os escudos azul e vermelho. E alguns bonequinhos bem pequenininhos embaixo. Então, isso pode ter alguma relação com exércitos ou algo do tipo. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês também me deem dicas ou sugestões. O que vocês acham que serão essas novas funções serão adicionadas nessa nova atualização. Porque eu não estou muito com uma imaginação muito fértil, se vocês já perceberam, né? Porque eu não sei o que será que será adicionado aí. Qual será a função que isso vai exercer no jogo. Então, pessoal. Muito obrigado por tudo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o seu like, compartilhem. Comentem para escolherem novos vídeos, é claro, temas. Eu vou buscar também trazer temas para que vocês possam votar na comunidade. Então, muito obrigado. Valeu. Perdão aí, pessoal, pelo som do cachorro. Porque ele estava enchendo o saco. Eu tive que sair. Aí, se no finalzinho vocês ouvirem uns latidos. Perdão aí, viu, pessoal. Mas muito obrigado mesmo. Discorde o WhatsApp do canal. Link na descrição. Quem quiser conversar, valeu.